o segredo da mãe de caio muda tudo em terra e paixão e bianca bim volta para a novela em terra e paixão surge a dúvida sobre a morte da mãe de que o galã fará de tudo para desvendar o grande segredo guardado por ágata na novela das nove da globo após solicitar a exumação do corpo da personagem misteriosa o túmulo é aberto e o protagonista fica chocado o caixão de sua mãe está vazio sem nenhum vestígio de ossadas a partir deste momento intenso o bonitão entra em contato com a polícia para investigar o caso segundo informações ainda abalado com a descoberta caio solicita marino que inicie uma investigação para descobrir a verdade por trás do desaparecimento de sua mãe em seguida decide confrontar antônio o fazendeiro demonstra surpresa diante da revelação e promete recompensar generosamente para desvendar o mistério entretanto indícios sugerem que o vilão conhece a verdade o corpo de ágata foi cremado e antônio mantém as cinzas escondidas outra teoria que surge é a possibilidade da mãe de caio estar viva e sua aparição está prevista ao longo da novela é provável que uma nova atriz seja escolhida para interpretar a personagem enquanto bianca bim continua defendendo o papel em flashbacks a atriz bianca bim retomou as gravações das cenas do passado de ágata e um grande segredo será revelado tudo muda quando angelina revela que a ex de antônio não era uma pessoa confiável e tinha um cúmplice lembrando que caio também vai descobrir que jonatas é seu irmão gente essa história está ficando cada dia mais confusa o que será que vai acontecer em terra e paixão